Pessoal, maltodextrina, destrose, oximeise, será que essas coisas podem deixar eu, você e o floquilhos diabético? Então já clica no gostei, se inscreve no canal pela vida eterna dos cachorrinhos, vai eu aperto e não gosto. Bom, é verdade pessoal, que a maltodextrina tem um índice glicêmico mais alto, apesar de ser um carboidrato complexo, vamos entender isso? Carboidrato complexo, eu tenho várias cadeias de glicose, uma ligada na outra, isso torna então um carboidrato complexo, mas não quer dizer que é de baixo índice glicêmico, eu posso ter um carboidrato simples, uma molécula só, e ela ser de baixo índice glicêmico, como por exemplo a frutose, a frutose é um carboidrato simples de baixo índice glicêmico, existe a glicose que é um carboidrato simples de alto índice glicêmico, que a glicose para quem não sabe é o sinônimo de destrose, eu comentei disso no meu curso de suplementação, inclusive eu trabalhei em uma loja de suplemento, que uma vez o cara foi comprar destrose para fazer algum experimento químico lá, não era nem para consumir, porque ele precisava de glicose ali, então glicose é sinônimo de destrose. Quando a gente vai falar da maltodextrina, a gente está falando de um carboidrato que são várias glicoses, uma ligada na outra, que aí torna o carboidrato complexo, mas ainda continua sendo de alto índice glicêmico. O professor está ficando velho, está falando de proteína de alto valor biológico, já expliquei sobre proteína de alto valor biológico, lembra de procurar no Twin mais tempo. E esses carboidratos, que no final das contas o que vai importar mais não é se ele é complexo ou simples, e sim se ele é de alto ou de baixo índice glicêmico, esses que são de alto índice glicêmico, eles têm uma resposta glicídica plasmática alta e com isso tem uma resposta, em feedback é isso, insulêmica. Ou seja, eu joguei lá, dei um picão de insulina lá em cima, você mandou a malta, já sente aquele picão bater, já dá até uma sonolência, e aí a glicemia lá em cima, a insulina tem que controlar a glicemia, joga outro pico de insulina e consegue controlar, e esse picão vai deixando o nosso organismo meio cansado. Nosso pâncreas vai ficando cansado, ou seja, a malto, a destrose, o oximeza que não é de baixo índice glicêmico, a gente já conversou sobre isso. De vez em quando eu recebo pergunta de aluno meu da consultoria, Leandrão, mas o oximeza é baixo índice glicêmico, não é, carboidrato de baixo índice glicêmico em termos de suplemento é a palatinose, o oximeza ainda é um carboidrato complexo, é verdade, mas ele tem uma resposta insulêmica mais alta. Verdade que mais baixa do que a malto e a destrose, ok. Mas o que a gente quer saber no final das contas é o quanto isso vai ser prejudicial para a nossa saúde, porque você treina, faz dieta, bebe água certinho do filtro da Purifique, que é o melhor filtro do mercado, para de comprar galão que está gastando dinheiro à toa, muito mais prático o filtro da Purifique, aí você treina e aí você vai ficar diabético? Não, com todos esses cuidados não. Então, como que o pâncreas começa a perder a força? Porque na verdade existe o diabético tipo 1 que já nasceu desse jeito e o diabético tipo 2 que se tornou desse jeito por algum estilo de vida ou condição genética também, lógico. Galera, carboidratos de alto índice glicêmico realmente podem levar a um quadro diabético, só que dentro de um contexto. O que é mais importante para a pessoa virar diabético? Carga genética, então por exemplo, a minha família por parte de mãe toda teve diabetes e eu puxei a minha mãe, então provavelmente se eu não me cuidar eu vou ter diabetes, mas dificilmente, e eu diria impossível, aí você guarda esse trechinho para um dia me jogar na minha cara se eu errar, mas eu diria que é impossível virar diabético. Por quê? Porque a carga genética influencia, mas mais do que isso, tá? A obesidade, você está obeso, isso é muito diabetogênico, muito mais do que consumir carboidrato de alto índice glicêmico. E a gente vê isso, né? Às vezes uma pessoa que era magra, consumia doce a vida inteira, não ficou diabético. Às vezes aquela pessoa que estava gordinha e às vezes até se segurava, não vou comer doce, vou comer mais fruta, ficou diabético. Então obesidade tem uma chance muito grande de levar a diabetes, ou seja, então quem é magro é muito difícil de virar diabético. Outro ponto, quando a gente faz exercício físico, a gente ativa uma proteína que se chama Glute 4, e essa Glute 4 ela é uma molécula que ela força a glicemia entrar na insulina. Então meio que ela dá um, ela fala entra aí irmão, não precisa da insulina não, ela conversa assim uma célula com a outra, isso, desse jeitinho dentro do seu corpo, é um monte de mano lá dentro, um conversando com o outro. Irmão, fica na sua aí. Mas é verdade, a Glute 4 ela empurra meio que a glicemia para dentro da célula e você não gasta insulina. Então quer dizer, quem faz exercício, o pâncreas já, opa, já ganhou um alívio, já tem gente fazendo o meu trabalho, e com isso ele vai ter uma durabilidade maior. Então, se você é magro e você é ativo, mesmo que você consuma carboidrato de alto índice glicêmico, dificilmente para não dizer impossível de você ser diabético. Lógico que a gente está falando aqui de uma coisa controlada, vou ingerir um pouquinho de malto, um pouquinho de destrose, ao acordar depois do treinamento, beleza. E não assim, a minha dieta é pautada em carboidrato de alto índice glicêmico, é coca-cola de manhã, destrose à tarde, malto durante o dia, aí eu como chocolate na parte da tarde, não, ninguém vai fazer isso. Uma dose desses suplementos não vai te deixar diabético, e sim é todo esse contexto, portanto pode consumir. Os dois melhores horários pessoal, é o acordar e depois do treino, por quê? Porque quando você acorda, você passou por um período de jejum noturno, então sua glicemia abaixou, você manda aquele carboidrato de alto índice glicêmico, o picão não vai lá em cima, diferente de durante o dia, você já comeu arroz no almoço, aí três horas depois você vai mandar destrose, aí o pico vai ser maior, então tem um esforço do pâncreas ali um pouco maior. Depois do treino é a mesma coisa, você depleto o glicogênio hepático, você cria um ambiente hipoglicêmico, vamos colocar assim, não é hipoglicemia, pelo amor de Deus, se não você termina o treino e desmaia, mas a glicemia está mais baixa do que em outros momentos do dia, então ali também é um bom horário. Tenta concentrar nesses dois e no restante do dia manda outros carboidratos. Ah Leandro, mas eu tenho dificuldade para ganhar peso, está difícil comer. Tá bom, mas faz um shake de farinha de aveia. Mistura, mesmo que for um loximaze, com uma proteína, com uma gordura, com uma fibra para ajudar a deixar a digestão um pouquinho mais lenta e diminuir o índice glicêmico, isso é relevante, certo? Existem algumas pequenas estratégias. Agora, se você quer mais estratégias, eu vou deixar aqui neste vídeo, que aqui nós vamos falar de carboidrato, hipertrofia e fazer uma dieta muito fácil, dá uma conferida.